Hey, aqui é o Roqueiro, trazendo mais um vídeo pro canal, e o vídeo de hoje é daquele estilo diferenciado né, apesar que enfim, eu dei uma sumida né, que foi um mês, por aí, enfim, nessa minha sumida aí eu pensei bastante, eu poderia muito bem trazer mais uma gameplay pro canal, na verdade eu tava com o intuito de trazer mais uma gameplay pro canal, mas eu acho que já tá dando uma saturada, por mais que eu gosto de fazer gameplay, eu acho que já tá dando uma boa saturada, e eu tenho mais projetos pro canal no futuro, porque se eu for ficar, sabe, nesse estilo de vídeo, gameplay ali, né, uma coisinha diferente aqui, eu não vou sair do lugar, entendeu, eu não quero ficar com 39 inscritos pra sempre, então eu vou dar uma diferenciada a esse vídeo aqui, naquele estilo de vídeo que eu fiz sobre a Fiat né, falando de carros raros da Fiat, só que ele é um pouco mais complexo e completo, digamos assim, eu vou falar especificamente de um carro, né, esse um carro é o Nissan Skyline GTR R34, o meu carro favorito, o Kingzilla, pra mim o melhor carro já feito pela humanidade, sem exagero, e hoje eu vou falar pra vocês tudo que você precisa saber, e mais um pouco, e são curiosidades que até pessoas que se consideram fãs do carro, não sabem, entendeu. Certo, vamos começar aqui falando dos inúmeros specs que o Skyline tinha disponível na época pra você comprar ou encomendar, tinham dois, o VSpec e o MSpec, o VSpec, a palavra VSpec vem de VictorySpec, Spec da Vitória ou Spec Vitorioso, e ele foi criado como um complemento do primeiro GTR, o primeiro GTR que saiu em 99, o primeiro VSpec saiu em 2000, tunagem extra né, pro GTR, e era basicamente um opcional a mais que você poderia encomendar da fábrica, dependia muito da situação. E um ano depois do VSpec 1, saiu o VSpec 2, que não tinha muitas mudanças, mas de qualquer forma tinha mais opcionais e etc, e um ano depois, em 2002, saiu o VSpec 2 NER, o NER vem de Nürburgring-Dorkschleif, aquela pista alemã super famosa, que o Skyline recebeu o nome né, porque na época que ele foi lançado, ele bateu o recorde da pista e teve o direito de receber o NER do nome. Agora voltando pra 2001, falaremos do MSpec, o MSpec que é Modern Spec, ou alguma coisa assim, que é o MSpec. O MSpec, ele tem uma versão mais luxuosa do que seria o VSpec, ele tem a potência do VSpec, mas ele é mais luxuoso, tem um interior mais trabalhado, mais detalhado, tem um somzinho da Kenwood de fábrica e etc. Então agora em 2002, saiu o MSpec NER, NER é de Nervgring também né, ele tinha toda a potência que o NER tinha, era mais luxuoso. O VSpec 2 NER tinha um bodykit de alumínio, que deixava ele bem mais leve. O MSpec também tinha, só que era o bodykit original, entendeu? Ele não era tão agressivo quanto o VSpec, mas tinha a mesma potência e a mesma velocidade de 0 a 100. Como o bodykit era de alumínio, caiu de 3,7 para 3,2 segundos de 0 a 100. E esses são basicamente todos os specs lançados oficialmente pela Nissan, tem outros, mas são outros tipo, modificações feitas pela Nismo, Nismo é a empresa que prepara os carros da Nissan, eu falo dela mais pra frente no vídeo, certo? Então esses são todos os specs disponíveis pra compra na época que o Skyline foi lançado. Não tô lembrando não. Não, nunca nem vi. Que dia foi isso? Tchau. 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 Preciso comentar? Com toda certeza, a melhor parte do Skyline é seu motor e sua potência. Debaixo do capô tem nada mais nada menos que um RB26, um motor DOHC 2.6 de 24 válvulas biturbo. Esse motor, cara, sozinho produz 323 cavalos de potência e 40 quilos força metro e torque. Eu sei que 300 cavalos e 40 quilos de torque não é lá muita coisa pra hoje em dia, mas esse motor, bem entonado, passa dos 500 cavalos facilmente. E com a regulagem certa, ele passa dos 1000, 1500, 3000 cavalos. Praticamente ilimitado. O Skyline GTR sempre foi um carro à frente do seu tempo. Isso é tradição desde 1969, quando o primeiro GTR foi anunciado. E o mais impressionante é que ao mesmo tempo que ele é um monstro de linha reta, ele é um ninja nas curvas. Conseguindo fazer curvas a mais de 180 km por hora. E isso é possível graças a um mecanismo chamado a TESSA ETS. E isso dava ao carro o 4Wheel Steering. O que é isso? É um sistema que, em altas velocidades, em curvas mais fechadas, as rodas traseiras do carro iriam se movimentar em milímetros para o lado oposto das dianteiras, permitindo o carro fazer curvas perfeitamente em altas velocidades. Agora eu falarei da Nismo e a sua influência na linha Skyline GTR. Eu não falarei da Nismo em si, mas sim dos carros que ela preparou para a Nissan na época que o Skyline R34 foi lançado. Preparações essas, chamadas de R-Tune, S-Tune e Z-Tune. O primeiro modelo foi lançado em 2004, logo após o último spec da Nissan ser lançado. O nome dele era R-Tune, ou R-Tune. Dentre todos, com certeza, o R-Tune é o mais raro de todos. Foram apenas 3 unidades fabricadas na época. E hoje em dia, existe apenas 1 rodando pelo mundo atualmente. E eu estou falando dos modelos feitos na fábrica da Nismo, não carros preparados pela Nismo, porque existem os modelos N1, R1 e S1. Eles não têm nenhuma ligação com os outros modelos S-Tune, R-Tune e Z-Tune. E o que fazia o modelo R-Tune se destacar com certeza era sua belíssima pintura vermelha, suas faixas Nismo exclusivas e a sua grande melhoria do motor, que foi de 323 cv para 449 cv de potência. Ainda em 2004, saiu a alternativa do R-Tune, o S-Tune, que era basicamente um R-Tune com a mesma potência e uma cor diferente. Um branco cintilante incrivelmente lindo. É claro que não era só isso, tinha mais detalhes ali e aqui, mas nada aqui de tanta relevância. O S-Tune também era um carro feito sobre encomenda, logo, foram apenas 5 unidades fabricadas de 2004 a 2005. E hoje em dia, ninguém sabe ao certo quantos S-Tunes continuam rodando por aí. E finalmente, em 2005, saiu o Ultimate Nissan Skyline GTR R34, o Z-Tune Nismo. E a história por trás do Nismo Z-Tune chega até a ser meio engraçada. Para comemorar os 20 anos de sua fundação, a Nissan Motorsport decidiu criar uma edição limitadíssima a 20 unidades do GTR. Só havia um problema, já fazia 3 anos que ele havia saído de linha. Então, em uma manobra que só mesmo uma fabricante japonesa arriscaria, a Nismo começou a procurar por todo o Japão exemplares conservados do R34. Não foi uma tarefa fácil, os carros deveriam ser imaculados, com o mínimo de modificações e ter rodado menos de 30 mil quilômetros. Não surpreende que a Nissan tenha encontrado apenas 12 exemplares que atendessem aos requisitos. Os restantes foram doados para proprietários que desejavam ter seus carros transformados. E realmente, eles não saíram perdendo. E realmente, o que com certeza diferenciava o Z-Tune Nismo dos outros Skylines era o seu body kit de alumínio e fibra de carbono e o seu belíssimo motor importado diretamente do GT500. Para você que não sabe, o GT500 é um carro de pro-stock da Nissan. Ou seja, ele não é mais um RB26. É um RB28, de 2.8 litros, biturbo, que produz 527 cavalos de potência. Esse carro não impressiona só nos números, mas sim no seu top speed, na sua velocidade máxima. De fábrica, ele vinha limitado a 250 quilômetros por hora. Mas sim um limitador. Há relatos por aí de Skylines ultrapassarem os 330 quilômetros por hora. Isso é muito mais que muito super carro por aí. E esses são basicamente os modelos mais raros fabricados pela Nismo com autorização da Nissan, certo? Provavelmente você já conhece o Z-Tune Nismo, mas eu duvido que você conhecia o R-Tune e o S-Tune. Se você conhece, cara, eu te respeito. Coloque aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado mesmo. E o vídeo fica por aqui. E cara, esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer. Mas enfim, eu acho que vai valer a pena por esse meu mês de ausência. E eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que realmente tenham aprendido alguma coisa a mais. Que vocês não sabiam sobre o Kingzilla. O Nissan Skyline GTR R34, certo? É o meu carro favorito. Então foi um vídeo muito legal de fazer. Eu mesmo aprendi coisas novas que eu não sabia. E eu realmente espero ter passado essa informação pra vocês da forma mais rápida e clara possível, certo? Então é isso. Eu fico por aqui. Se gostou, já sabe o que fazer. É nóis. Valeu. Falou. E até... Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.